E aqui tem os gamers, o Gartic... Bo... Fala galerinha, beleza? Squash Game Brasil na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, só que agora é diferente esse vídeo aqui, tá galera? Tô trazendo aqui pra vocês o Discord, é isso aí. Lembrando que eu não ia fazer o Discord, eu só fiz porque muitas pessoas aí estavam perguntando, estavam pedindo. E aí eu comecei a dar uma olhada, eu não sabia como mexer no Discord, ainda não sei, tá? Tô aprendendo aqui. E aí eu resolvi fazer, só que eu não queria fazer de qualquer jeito, né? Fazer um Discord por fazer. Então, eu quis... Criar aqui, acho que é canais que falam, né? Eu tô nesse aqui, ó. Bem-vindo. Eu vou explicar cada um aqui deles, tá? Mas, eu quis fazer pra ajudar a galera. Então, eu separei aqui, é, por jogos. Botei aqui também pra vocês tirar prints. Botei até games aqui, tá? E, antes de começar aqui e não explicar mesmo, galera, já vai deixando aí o seu like aí, se inscrevendo no canal, tá viu? Tá bom, galera? E também, é, entre no Discord aí, tá? Vamos tá crescendo aí a nossa família, assim, a nossa comunidade, valeu? Então, vamos lá. Aqui eu fiz o... Bem-vindos. Acho que é assim que, quando você entrar no Discord, você já vai vir pra essa tela de bem-vindo aqui, ó. Thiago Coca Coca, YouTube aqui, ó. Acabou de aparecer. O Ares também acabou de aparecer. E temos aqui esses de regrinhas, tá? Eu achei bem importante ter essas regras aqui. Elas podem mudar, posso acrescentar mais, tá? Mas, tira um tempinho pra vocês darem uma lida, pra depois não ter nenhum problema, tá? São bem importantes. Aqui eu registro, só mesmo pra ter uma organização ilegal, tá? Só você ir clicando aqui, ó. Eu acho que tá bonitinho aqui, ó. Homem, mulher, maior de idade, menor, maior. Já dei like, já me inscrevi, tá? Depois eu posso melhorar isso daqui. Tem esse banner aqui, cara, do All-Star. All-Star Tower Defense. Tô pensando em fazer um vídeo. É, desse game aqui. E aí eu botei esse banner aqui, que ele vai atualizando. Não tá 100%. É, às vezes dá um atraso, tá? Mas aí é mais pra ajudar vocês aí, que jogam. E eu pretendo trazer jogos. Pretendo trazer um... Um gameplay aí. Desse jogo, tá? Prints. Aqui é pra você botar os seus melhores prints desse jogo. Novidades. Aqui é as novidades que saem no canal deles. É... Eu botei pra vir aqui. Pra cá, ó. Tem até aqui, ó. Um código pra vocês usarem. Que dá 175... Acho que é gemas. Não sei direito. Chat geral. Pra vocês aí, tá... Conversando entre si. Combinando pra... Tá jogando, né? Tem aqui o chat de áudio. Eita. Calma aí. Pra vocês quiserem conversar também. Aqui o Blocks Fruits. É... Prints. Mesma coisa. O chat geral. O chat de voz. Posso acrescentar outros canais aqui. É... Ainda não sei. Aqui no Shindon Life tem mais. Porque... É... É o que é o mais jogo também, né? Aqui os prints. Aqui, galera. Eu botei Vila da Amber. E assim sucessivamente. Sucessivamente. É pra vocês colocarem service vips, tá? Pra tá ajudando aí o coleguinha. Tá indo atrás de itens. É... Tem até vídeos que eu ensino a galera. A pegar qualquer item. Com o bug dos três serras. Vou deixar o link também. Na descrição aí. Pra vocês estarem conseguindo fazer. Aí tem todos aqui. A Vila do Amber. Obelisk. Nimbus. Raze. Dunes. Storm. Tempest. Training. Forest of Embers. Down. Hide the Out. Warboulder. RX. New Amber. As novidades também. As que quando apareceu uma novidade lá. Como... É... Da Real Games. Como os... É... Vídeos novos deles lá. Mostrando... Mostrando as atualizações. É... Códigos também. Vou vir pra cá. Chat geral também. Pra vocês estarem conversando. Tem um chat de áudio. Eu botei também aqui um... Um esboot de música, galera. É... Eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai entrar aqui, ó. Deixa eu vir aqui pro canal de música. É... Entra aqui, né? Aí aqui embaixo, ó. Tem um... Music. Você vai clicar aqui. Você pode fazer de duas maneiras. Você vai clicar aqui, ó. Exclamação. Play. E vai botar o nome de uma música. Vamos ver aqui uma música. Vamos ver aqui, ó. É... Legião... Urbana. Toma. Aí ele vai, ó. Ó. Toma do copyright, né? Aí você vai... Pra você clicar... Pra começar o musical, você vai clicar em... Aqui. Vai botar... O ponto de exclamação. Escrever play. Espaço. Nome da música. Ou então você vai lá no YouTube. Na barra de endereço. Pega o link. Joga aqui. Que vai funcionar, tá? Eu botei dois botes de música. O outro, cara. Eu não tô lembrando agora. Acho que é... Vamos ver aqui. Play. Eu não lembro qual é o prefixo dele. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Legião. Urbana. Esse aqui é o Groover. Depois... Nossa, mano. É, acho que é isso mesmo. Pera aí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deu stop aqui, né? Acho que é esse aqui, ó. Prefixo. Play. É... Urbana. Ah, ele vai começar a tocar também, né? Mas... Pra parar, acho que é isso. É tudo isso. Só, mano, né? Isso. Então, galera. Explicando aqui pra você. Deixa eu sair aqui no chat de... O... Boot. Acho que é... Ritten. Nem sei se é assim que se pronuncia. Pra você estar usando ele. Você vai ver aqui em música. Você deve saber, tá? Vem aqui em música. Aí vem pra esse canal aqui, ó. Vai botar a exclamação, play, nome da música ou o link dela, tá? E pra parar, você vem aqui, stop e ela vai parando. Pra você usar esse Groover, você vai clicar aqui de novo também. Vai vir aqui em música. Vai botar menos play, espaço, nome da música. E pra parar, menos stop, tá? Explicado aqui o... Como tá funcionando os boots de música. Muito obrigado. Aqui, em geral, né? Os memes. Vocês podem estar botando aí memes. Mas com moderação, tá, galera? Deem as retas. Aqui, esse meme aqui, ó. Que eu botei só pra iniciar. Tem um chat geral que vocês podem conversar sobre tudo aqui, ó. Até um... O Ares também já falou alguma coisa aqui. Me deu umas dicas. Aqui eu tava testando, tá? Já vou comentar sobre essa foto aqui, ó. Arrumou, já falei. Sugestões... Você pode dar alguma sugestão aqui. É... Pedir algum... Tipo de vídeo. É... Algum... Então, alguma dica aqui no Discord. Se você ficar com alguma dúvida, pode ser tanto também no Discord como no YouTube. Prints. Aqui é... Seus melhores prints, cara. Que pode ser em qualquer jogo. Se você joga algum outro game de Roblox, GTA, alguma coisa assim. Pode postar aqui. Games. Aqui é o game que eu botei, cara. É esse aqui, ó. Gartic. Se você não sabe como jogar... É... Ele tá aqui, ó. Tá até... Calma aí. Fixado, ó. Fixei. Aí aqui, ó. Só você vai clicar o prefixo dele, que é GB, né. Pra iniciar. GB. Gartic. Já vai começar. E você vai jogando aí, ó. É... Aqui são os comandos. Nem sei o que eu botei isso aqui, mas eu vou dar uma olhada melhor. E aqui tem os games, ó. O Gartic. Boat. Pode jogar ele aqui também. Uno. Aí vocês joguem aqui, ó. Eu não... Eu não joguei porque não tem pra ninguém pra jogar comigo, pra testar. Mas tá aqui, ó. E subindo aqui. Aqui em cima. Deixa eu até... Cadê? Aqui, ó. Os comandos, tá? Os comandos estão fixados aqui. Games Roots. Aqui é um boot que tem vários games aqui, ó. Só vocês lerem aqui, ó. Que vai tá aparecendo. Pokémon Boot. Isso aqui é um Pokémon, galera. Que eu botei aqui no jogo. É... Que eu jogava Pokémon Go. Aí eu quis botar aqui também pra galera que... Que goste. Aí eles podem tá aparecendo aqui em qualquer canal, tá? É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra vocês tá pegando quando eles aparecerem. Você vai clicar ponto... C... C... Espaço. E você vai botar o nome do Pokémon que aparecer. Por exemplo, ele vai aparecer aqui. Tu vai botar... Ponto... C... Squirtle. Squirtle. Vamos colocar assim. Ah... Deixa eu ver se tem aqui o... Pra começar... Ah, aqui, ó. Tem um negócio aqui pra começar, ó. Ahn... Aí que você vai botar... P... Esse aqui... E... O lugar, ó. Pra começar, ó. Onde você quer começar. Aqui, ó. Pra começar, escolha um lugar... O Pokémon usando... Esse comando aqui, tá? Aí que, ó. Eu peguei o Squirtle. Que é o Squirtle que apareceu. Aí aparece aqui, ó. Uma mensagem... Congratulation! Tau, 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 tau... Tau, tau, tau... Info pra você ver os seus Pokémons. Aí você via... Aqui, ó. São os status dele. E pra pegar aquilo lá... Você vai clicar em ponto start pra começar, tá? Então é isso aí, galera. Esse é o Discord aí, o botão disponibilizando pra vocês, tá? Espero que vocês leem as regras, é muito importante, tá? Então é isso aí, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal com o incrível de vocês pra bater a merda de inscritos e também convidar o canal a crescer. Tamo junto, é nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri